Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Cici Itapaué. Olha o vídeo Itapaué vitrine 12, confidencial. Gente, esse vitrine está excelente. Vários lançamentos, inclusive esse Turbo Chef Super Sonic. Parece desenho animado, né não, minha filha? Ele corta cinco vezes mais que o nosso tradicional. E fora que tem outros lançamentos bacanas, tigelas alo. Olha o Turbo Chef, 189,90. Gente, dê um like nesse vídeo. Olha a tigela alo aí, várias cores diferenciadas aí. Eu amei esse vitrine, meu vitrine oficial, né? Meu papel impresso chegou hoje, o vitrine impresso. Eu tô muito feliz com as novidades. Presta atenção, vão com calma, confiram aí os lançamentos e as novidades. E muitos produtos deste vitrine não estão na promoção igual o vitrine 11, hein? Os lançamentos estão na promoção. Os produtos do vitrine 11, ó, são diferenciados. Olha que linda essa jarra natalina. Gente, olha aí esse fome de gelo. Triangular. Que linda cor. Olha essas tigelas cristal. Gente, tigelinha cristal. Muita novidade, gente. Vou deixar rolar. Fiquem na graça de Deus aí. E se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo. Toda semana tem vídeo aqui. Olha, tem vidro! Vidro no vitrine 12. Tapa ué. Olha, continua o vídeo e até a próxima. Fica aqui, não vai embora não. Não, dê um like antes de sair. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti